Porra, e o Kuririn é foda, maluco! Porra, Kuririn, você é um dos meus. Então, maluco, Dragon Ball Super, que seria o recrutamento do Kuririn a número 18, esse episódio é foda. Agora, eu acho que talvez aconteça dois lados aqui da base de fãs de Dragon Ball. Uma pode reclamar porque, porra, o Kuririn, velho, tá disputando com o Gohan, ganhou do Gohan, what the fuck? Yeah, mas se você olhar no episódio em si, na luta deles, o Kuririn diz e explica, é as regras do torneio, entendeu? Então, realmente, você tem que olhar pelas regras e lutar pelas regras. Ou seja, não é uma luta até a morte. Quando a luta é até a morte, cara, as coisas são completamente diferentes. A força do adversário realmente significa muito. Se você olhar no episódio, quando o Gohan contra-ataca e ele só dá uns, tipo, dois golpes no Kuririn, um aluco sai voando e se explode todinho na rocha, entendeu? Não é um poder igual. Ele não ganhou, entendeu? Se fosse uma luta até a morte, nossa, o Kuririn não durava dois segundos. Agora, como tem regras e você tem que tirar o oponente do lugar, e também eu acho que eles não podem voar e tudo mais, então, por isso que o Gohan perdeu. Porque o Kuririn tem a experiência, ele tem esse lado mais de pensar, estrategista. Então, por isso que eu achei legal, cara. E também porque ele tem uma técnica nova, o Taiyuken aumentado 100 vezes, que é, tipo, what the fuck? Foda, gostei. Agora, a luta contra o Goku, contra o Goku, puta merda, uma animação, o Goku se desviando dos Kinzan e tudo mais, foda. Também é mostrado essa parte mais estrategista do Kuririn, o Goku usa a forma de Super Saiyajin e tudo mais, contra o Kuririn, maluco. Tipo, que porra é essa, entendeu? E, de novo, usando a parte da estratégia, das regras, cara. Você não pode voar, então, você tem que usar todo tipo de artimanha pra que as coisas possam se desenvolver no caminho que você quer. Então, chegou a parte que ele usa o Super Saiyajin Blue, e o Kuririn fica, tipo, porra, meu irmão, eu tô fudido, entendeu? A diferença de poder é inacreditável. O Kuririn percebe isso, ele sente que não dá, cara. Se for uma luta direta, simplesmente é impossível. E mesmo com isso, ele olhou e, porra, não tem estratégia aqui, eu não posso fazer nada. Eu vou usar o Kamehameha e seja o que Deus quiser, entendeu? E faz aquela disputa ali de Kamehameha, que, aí sim, eu achei meio forçado, porque, porra, é o Kuririn, entendeu? E é o Goku, Super Saiyajin Blue, e mesmo eu acho que ele se segurando, ele continua sendo Super Saiyajin Blue. Então, não seria lá uma disputa, não deveria ocorrer essa disputa. Essa parte eu achei meio forçada. Agora, a parte da 18, ela interfere, e, ao decorrer do episódio, você vê como ela dá um suporte pro Kuririn, sabe? Como ela gosta mesmo do Kuririn. E é passado isso de uma maneira bastante legal, sabe? Ela dando apoio, ela dizendo, bora, mano, você consegue e tudo mais. Dizendo pra Maron que ele vai ganhar, o papai vai ganhar e tudo mais. Bem legal, bem interessante. E também, a parte que ela interfere e diz, mano, é um Battle Royale. Ou seja, é você contra dois, três, quatro, ao mesmo tempo. Então, esse negócio de força, realmente vai sim dar uma coisa bastante legal, sabe? Vai dar uma vantagem. Mas não é tudo. A estratégia também vai contar muito. E bem, pessoal, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugares de investidos contra eles e tudo mais, também aqui embaixo. Bota aí nos comentários se você achou, esse negócio do Kuririn disputando com o Goku e tudo mais. E a estratégia dele, como eu acho que ele tá pau a pau, dentro de regras de torneio, entendeu? Tipo, ele tem o seu lugar lá. A número 18 é a força que o Kuririn precisaria, entendeu? Um a mais, pra uma estratégia mais diferente e tudo mais. E, pois é, cara, foi interessante. Se inscreve no canal e... Pois é. Tem um site que eu tiver esse link embaixo.